E é isso aí, obrigado aí, obrigado mesmo E a próxima música é a Romperia, que é o nome do disco Vai lá? Vai lá A própria rotina aí vem para anunciar O que é sábio, ele diz, pode sufocar E não é fácil ver a voz do meu coração Mas abra a janela, meu filho, e deixa a luz entrar Veste os lençóis, quem sai é o espelho Esse é o seu par Desce as escadas com o seu travesseiro Não há o que temer E não é fácil viver na contramão Mas abra a janela, meu filho, é só mais um verão Atrás dessa porta dores e espinhos que podem te enfrentar Por outro lado há flores no caminho Quem feita o seu lar Belo ia ser Se o inverno fosse assim Melhor pra mim viver na contramão E no inverso vou sobreviver Mas da varanda eu sigo o cortejo Valente e o ei de ser Mid moderna o final A spawnada a�� dores ams O que tem� Além da prova Claro que o cascate O caro Não dá pra mim viver na contramão A mais da prova A mais da prova A mais da prova Agora a vez E não é fácil ouvir a voz do coração Mas abra a janela, meu filho, e deixa a voz entrar E não é fácil viver na contramão Mas abra a janela, meu filho, é só mais um verão Atrás de uma loucura ou qualquer coisa que te dizem Mas espero sua fé Coisa de momento para todos, pensamento, instinto ou razão Tendo que se enquadre, espere o dia que se acabe Pois pouco dizem os seus pés Fruto de essência, desvendando consciência Parte da evolução Fada, luz de cura e luto por tal covardia Vestes que não uso mais Pra que pedra sem ira, ferramenta evolutiva Jamais contra uma nação Ver por uma luta, semelhança de conduta Pois muito diz em minhas mãos Tanta indiferença no futuro Nossa ausência Em meio à revolução Tanta indiferença no futuro Nossa ausência Tanta indiferença no futuro Nossa ausência Tanta elimina tua fonte Torqu einfach de Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é trap? O que é trap? O que é trap? Obrigado. Muito obrigado. Pra quem se vê? Pra quem se vê. Começando aqui da cadeira. Obrigado. Obrigado. Vamos começar? Valeu, valeu. Vamos começar? Vamos começar? Vai chorar Com um coração Com muita fé Sente a realidade Tão lucida Com cada detalhe Como um passo pra trás Sente os movimentos De um simples petróleo Desenrolando todos os problemas a fim E tudo isso Só se dá Pra quem se vê Quando a luz distrai o medo Faz virar valente Faz virar valente E virar Coisas que os olhos pedem Sem ter visão O que vi por trás da pele O que vi por trás da pele Tipo agrâmica Estórias que até cedem A revolução Homem bom Quem se pôs a chorar Um coração Com muita fé Sente a realidade tão lúcida Com cada detalhe Com um passo pra trás Sente os movimentos De um simples retróis Desolando todos os problemas A fim E tudo isso Só se dá Pra quem se vê E tudo isso Música Obrigado Obrigado E tudo aqui é madeira com pedaços de ferro Já no meu que é plástico Vamos lá Lá revoluciona Você tava conversando? É uma ideia É uma coisa de guitarrista Vai lá Um, dois, três Olha só quem se vai Sem medo e sem culpa Dizem que era um bom rapaz Sacola, fogo, faca e andava com seu velho chapéu O amanhã O levará Mas dando a cura Sua voz Cruzou o céu Regresso à terra Cigo nas canelas Acabei de um papel Pra quê Pra quê Insistir na sua vida? Sinto então Alice vai Por dentro a lua Dizem que a lua Dizem que a lua o atrai A carta assinada Sua lágrima manchou o papel Pra quê Dizem que a lua Dizem que a lua Dizem que a lua Peg pouca Dizem que a lua Tchau O Grandpa Obrigado Ó, que aliu! Oi, não vou trocar Vamos chegar essa aí Vai esquentar a minha garganta Bom, essa próxima música Ela... Na verdade o nosso disco Ele tem uma sequência toda, assim É uma história contada Través de todas as músicas E essa música que a gente vai fazer agora Se chama O Avesso, que é bem a metade do disco Que é onde o personagem Ele começa a se encontrar Mais ou menos é a hora que ele muda o jogo E vai pra esta música Atravesso O avesso Da sua percepção E isso não quer dizer Estou na contra O acaso se perdeu Na sorte de uma paz Meu destino não apareceu Se manifestou Conta de livre Mostrando quem é que faz Cada dia O acaso se perdeu O acaso se perdeu O acaso se perdeu Acorde para ver Seu novo dia A nascer Coragem para acreditar Que vão ceder O avesso Da verdade Sempre sai da ilusão Mas insisto Mas insisto Na bondade Do seu coração Alguém Alguém que me levou A um sonho bom Não voltará Alguém que me levou Alguém que me levou A um sonho bom Não voltará Alguém que me levou Ao sonho bom Ao sonho bom Não vai voltar antes e depois, imaginação Estão sobre a mesa, mas sequer tem atenção Há pouca claridade pra se equilibrar E sinto a tua pele repousar em união Esqueça o que passou e pode se entregar A CIDADE NO BRASIL Ela é minha menina Eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor todinho dela A lua prateada se escorreu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Ela é minha menina Eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor todinho dela A roseira já deu rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Ela põe o meu coração Na frente da razão Eu vou dizer pra todo mundo como gosto dela Oba, oba, oba She's my chuchu And you know that she's my chuchu Ela é o meu amor Eu sou o amor todinho dela Quando a terra se acabar Você vai chorar Você vai chorar Não adianta mais Veando essa terra não compensa Pensando na presença De um gigante cogumelo Eu sou o amor Teu retrato é poeira Dominosa e negrosa Brilha tanto e ninguém vê Era um mundo tão bonito Caprichado de milagres Deus gostava de furir Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Espero que vocês tenham gostado.